J. James, áudio e vídeo 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 Eu quero sair pra dançar piseiro, piseiro, faz um pix aí Que hoje eu volto para casa mesmo Piseiro só festa assim, pra dançar coladinho Mas só vai quem tem dinheiro Rulha bonita assim, pra dançar bem coladinho O cara tem que mandar o que tem direito E faz um pix aí Eu quero sair pra dançar piseiro, piseiro, faz um pix aí Que hoje eu volto para casa mesmo E faz um pix aí Eu quero sair pra dançar piseiro, piseiro, faz um pix aí Que hoje eu volto para casa mesmo Chama, clima nas téguas Delírios do forró Algo e vou Puxa-me Algo forrosa Forrosa Algo forrosa Algo forrosa Algo forrosa Algo forrosa